Lâmpada LED colorida com controle remoto, gente, essa daqui ela não vem com a caixinha de som igual a outra que eu mostrei não Teve uma que aqui, que eu fiz uma resenha antes e aqui ela tinha um alto-falante na lâmpada colorida Essa daqui não tem, tá? Essa daqui é só mesmo uma lâmpada, ela não tem bluetooth também não Ela você só vai conectar na tomada, só vai ligar no bocal de luz e vai controlar com controle remoto Simples assim, aqui na caixinha fala que ela é 16 milhões de cores Aqui fala que é essa marca aqui, ó, LED RGBW Bulb, que eu não sei o que que é Aqui ela vem assim, tá? Mostrando que é o controle remoto e tal Eu vou conectar num bocal de lâmpada, não tem problema nenhum, qualquer bocal de lâmpada você consegue conectar Não precisa fazer instalação nenhuma, tá? Na hora que você conecta aqui ela já acende Essa bolinha vermelha aqui a gente apaga a luz e na verde a gente acende a luz Aqui, ó, R fica na bolinha vermelha Aqui no verde, azul Aqui é um outro tipo de vermelho Ó, tá vendo que aqui fica um vermelho mais parado, né? E aqui fica um vermelho meio que piscando, sabe? Aqui é um verde, azul Azul Esse aqui que eu não sei, a laranja parece, viu? A laranja é escuro Aqui parece um laranja claro, aqui é um amarelo Essas cores aí que tem, tá, gente? Ó Tá vendo? Beleza, acabou as cores Isso aí, ó, vamos apertar esse W O W, ela fica na cor branca Vamos apertar esse F aqui O F, ela fica assim, ó, já até mostra aqui no controle que ela fica mudando as cores, ó, sozinha Vamos apertar esse S aqui pra gente ver o que acontece No S No S ela muda de cor mais devagar, ó Vamos ver esse outro S aqui Ó Já é bem diferente, né? Pra vocês aí aparece que tá piscando bem diferente, né? Mas é por causa da tela do celular, tá, gente? Vamos apertar esse F aqui pra gente ver Ó, o F fica vermelho assim, tipo um alerta, né? As cores mudam piscando assim Vamos apertar essa florzinha aqui em cima Pra ver Ó Vamos apertar essa daqui pra ver Bom, é isso, gente Vou botar aqui no branco Controle funcionando perfeitamente, tá, gente? E aqui vem um plásticozinho Quando vocês forem pegar pela primeira vez É só você puxar um plásticozinho que fica aqui Porque senão você vai apertar e não vai funcionar Que é porque vem protegendo a bateria pra não gastar sozinha, tá? Ó, então é isso A lâmpada funciona Às vezes você não quer comprar a lâmpada Porque, ah, é barato demais Não vai prestar Mas prestou sim, tá? Tem bastante cores aqui E é isso Ó, tá funcionando de boa Vou deixar o link na descrição Pra quem quiser comprar Tá bom? É bom que você, pelo menos, tem um controle remoto na sua mão Pra você desligar e ligar a luz Você não precisa estar levantando pra apagar a luz Às vezes esquecer o ligado É só você, com o controle remoto, ir lá e desligar de boa Tá? Mas esse não tem bluetooth Não tem nada pra você conectar no celular, não É só mesmo aqui, ó Com o controle, tá bom? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um joinha pra eu saber que vocês gostaram Escreve aí nos comentários O que vocês acharam Dessa lâmpada colorida aqui Tá bom? A mais baratinha do mercado Que a gente achava até que Eu, pelo menos, pensava até que não prestava Mas presta sim, tá? Funciona direitinho Então é isso Deixe um joinha Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau